Pelo que parece, tudo aconteceu da seguinte forma. Esse homem de 36 anos seria namorado dessa mulher de 31 anos. Eles estavam lá na residência onde ele mora, no Papilon Park, em Aparecida de Goiânia. Ela, pelo jeito, não queria manter relação sexual com ele. Ele a forçou, o que caracteriza o estupro. Não satisfeito, ele ainda a ameaçou. Falou que se ela contasse para alguém, ele ia matar o pai dela e entregar a cabeça dele numa sacola de lixo, num saco de lixo, para ela. O que esse cara não contava é que ela iria, sim, fazer a denúncia e o pessoal da ROMU, da Ronda Ostensiva Municipal, da GCM, conseguiria colocar as mãos nele. Está aqui o Wagner Rodrigues, da GCM, que vai contar para a gente como se deu tudo. Boa noite. Boa noite, boa noite, Silvia, a todos que nos assistem. Nós recebemos essa denúncia via WhatsApp ROMU Denúncias, através do 95749570. Se tratava aí, a princípio, de uma agressão, o que já é grave. Eu mesmo falei com essa mulher, perguntei para ela o que tinha acontecido. Ela nos relatou que na madrugada, de anteontem para ontem, ela teria sofrido agressões desse homem, que é seu namorado. Essas agressões já são cotidianas, eles têm um relacionamento aí conturbado, de quatro anos, segundo ela. E de cerca de dois anos para cá, começaram as agressões. Ela já havia sido agredida anteriormente, inclusive, ele tinha quebrado uma cadeira de madeira na cabeça dela. Ela foi para o hospital na ocasião, argumentou no hospital que tinha caído da moto, não contou a verdade. Ficou sob tratamento alguns dias e deixou para lá. Mas continuava sofrendo essas agressões, agressões essas vistas pela filha dessa mulher de seis anos, que não é filha do homem. Relatadas, filmadas algumas vezes, pedidos de ajuda para que ele deixasse a mãe dela em paz. Mas aí, nessa última madrugada, de anteontem, as coisas pioraram muito. Esse indivíduo estuprou essa mulher, utilizou, inclusive, de objetos para cometer esse estupro. Uma coisa absurda, uma coisa tenebrosa, para dizer a verdade. E aí, como é que vocês conseguiram colocar as mãos nele? Olha, através dessa denúncia que ela fez, ela nos passou o nome dele e nós conseguimos localizar um possível endereço onde ele estaria. E ela confirmou, de fato, que no setor Papilom Park, seria onde teriam acontecido essas agressões, na residência dele. Durante as agressões, ele deixou claro para ela que ia deixar ele embora para casa. Mas, se caso ela resolvesse contar para alguém ou fazer a denúncia na polícia, ele cortaria a cabeça do pai dela e entregaria numa sacola de lixo, para que ela entendesse, de fato, quem ele era. Ele já tem passagens pelo artigo 121, homicídio, pelo artigo 155, furto. Tentou resistir à prisão? Negativo. No momento da prisão, não resistiu. Atendeu a equipe prontamente. Disse, a priori, que havia somente agredido ela. E que teria acontecido esse caso porque ele estaria sob efeito de álcool. Na delegacia, na presença do delegado, foi que essa mulher contou toda a barbárie que aconteceu. Queria aqui até agradecer a Polícia Civil, através do Dr. José Lindenor, ali do 4º DP de Aparecida. Ainda fomos muito bem recebidos e essa mulher teve toda a assistência. Esse criminoso foi autuado em 8 artigos. Crimes hediondos, que somado às penas, pode passar de 30 anos. Estupro, lesão corporal, violência psicológica, perseguição, injúria. Além também do crime que ele vai ter que responder por ter feito essa mulher de refém durante todos esses abusos que ele cometeu. É, agora a lista de crimes aos quais ele foi autuado é grande e vai ter um tempo bom para pensar sobre o que fez. E olha que tinha mais crimes pretéritos, né Silvia?